Deixa eu compartilhar a live aqui rapidão Com os grupos aí Vamos ver Mano, minha garganta estava de boa até agora É só começar a live, não é sacanagem de mim Vou beber uma água aqui E se ela se comporta Respondendo um brother aqui rapidão Cara, deixa eu entrar logo aqui Abrir uma sessão Aí eu termino de compartilhar Recomendo você fazer a primeira caça ao Amatsu solo Tem NPC e o monstro capo Galera não vai ver tudo que... Não vou nem abrir a sessão então O novo dragão é se erguido e foi descoberto Nossa, espera que o mecário frenesi Com certeza a fúria vai ser capaz de manter a cabeça fria e cumprir o dever Agora, cumpra o seu dever Ah, adicionei a lista de missões RM6 Dê uma olhada se estiver afim da tarefa e tome cuidado Fala, ruína, boa noite Matou nada não, não matou não, mano, Diego Aí vocês me assustam, aí vocês me assustam Eu gosto Tem um item ali que tá... Tem que estar certo Faz primeiro a hunt do Amatsu solo Ela é uma caçada que tá muito, mas muito bacana Totalmente Toda experiência, aliás, boa noite Boa noite, Will Quando é ali então, mano Fala comigo Fala ali no mercado O seu fujem O seu fujem quer falar com você Disse que era muito importante Espero que vá agora mesmo Vamos lá então Espera aí, antes de eu continuar Vou terminar de compartilhar Enfim Esqueça Eu já compartilhei Já me empolgo Eu esqueço Aí eu não compartilhei Ele pergou O seu fujem quer Eu já te amo Eu já te amo Eu já te amo Eu já te amo Eu acho que eu não esqueci nenhum lugar. Eu acho que é um usuário de cada frase ali do Face. Pelo jeito vai ter mais um update. É, vai ser mais um. É tipo update bônus que eles te falaram, né? Face Face já está incluído nesse. Só para comemorar o aniversário de um ano de Sunbreak. Que bacana, mano. Queima no Valec, boa noite, mano. Meus olhos estão até bem, cara. Não está ardendo. Já está perdendo aquela vermelhidão bem grande, né? Passei colírio agora há pouco mesmo. Consigo olhar de boa na tela. Minha garganta que está um pouco irritada agora. Meu olho está bem melhor, assim. Claro que eu não estou curado ainda, mas... Está bem melhor do que está, mano. Vocês como é que estão aí? Tudo na paz, mano? Vamos lá. Vou até mais. Ah, o furtivo. De novo. Também cai na virose Está aparecendo Provavelmente O Mano Zubumafu Ele falou lá na live do Toph Que tem uma nova variante De Covid Um dos sintomas dela é você ter Você pegar conjunto de vítima Eu fiquei até espantado Mas aí eu vi lá que tem os outros sintomas também E vi que eu não estou com esses outros sintomas Então me deu um alívio Já fiquei preocupado se era uma nova variante da Covid Então é com calma que logo logo Essa zica É exatamente Adoeci Mas eu estou melhor Também cai na Ah tá Eis você guria Tem uma mensagem urgente pra você Aparentemente um dragão ancião chamado Amato Cara feia dele Feia nada, mas bonitão Amato Aquela criatura maldita Será que quer destruir Seu segundo lar também? Pancada Amato É uma besta imunda Destruiu meu lar Por toda a nossa Preciosa rainha Essa rainha era a mãe da Lady Iomogi Ah que eu imaginei Porque a Iomogi A gente já sabe que a gente já sabe que o vendedor da vila que trouxe a Iomogi pra ele Essa era a mãe da Iomogi Acredito ter mencionado isso antes Quando você buscava o local da Dori Exatamente Você funcionou mesmo Há muito tempo Mas ainda lembro Só um tempo Quanto a cidade desabava E matar aquela fera maldita que tirou tudo de mim Iomogi Temo que não posso deixar você fazer isso Digo Mas por que infernos não, ancião Fugen? Depois do que o Frenzy fez Você sofrer certamente Compreenderia? Ah, eu compreendo muito bem Ir atrás de um monstro com um cunho tão cerrado Só vai criar mais sofrimento do que resolver Por isso eu vou passar a missão para a Gori aqui Pancada vai cuidar das coisas sem ódio ou emoção Eu, eu entendo Pancada, faça o que for preciso para deter a Matsu Se você falhar Ele destruirá isso aqui tudo Até nem jogar a responsa no colo, né? Tipo, ou você deu até ele ou tá todo mundo morto Você deu conta de uns pesos pesados O Frenzy inteiro e Bushinarua Mas nunca encarou nada assim antes Por isso eu vou mandar o Tsushi junto Como reforço Vocês dois vão conseguir dar Uma bela sua naquele saco de vento inchado Minuto já deve ter uma missão urgente para você A aldeia está nas suas mãos Agora, vá lá resolver Mentira Vai ter emoção sim Eu adoeço agora Bom, beleza A missão do Amatsu Fique fatal Eles me falaram isso, mano Não sei se foi você que falou também, né? A Amatsu é limpinho, pô Vamos lá Mano, eu tô chegando ao que a mina tá falando ali, ó A nossa aldeia Tá em risco, caralho Tá pancada Imagina que você esteja aqui para a missão urgente de Amatsu Essa criatura que destruiu os lares de Kagero E o Mogi E agora ameaça a Kagura também Kagero tenta se manter calmo Como todos nós Mas vejo que algo me incomoda muito Você tem que agir rápido Antes que... Tá tossindo também, fia? Eu te entendo, hein? Tamo mal, hein? Tamo mal na fita Você já salvou tanto a Kamura Quanto o Renu uma vez Tem que também vencerá dessa vez Eu sei que o Tsushi também vai Vocês dois tem Uma conexão Quebrável Então deixa o nosso futuro em suas mãos Por favor Cuidado na batalha Olá Tô com o Beto na Questo É claro que eu vou trocar a minha arma, né, meus amigos Trocar a minha arma Porque eu quero um filho de Almudron Bicha de água Eu quero resistência contra a água Vamos pegar aqui um cortador de pizza Eu não tenho Eu não tenho um cortador de pizza com ele, mano Ah... Aqui mesmo Mente aquática, talvez? O que ela faz? Aumento dano a montos aquáticos Ô, garoto Vamos lá, então, né? Olha pra mim que sou fã de Amatsu Que é meu agravago favorito Do meu Monster Hunter Essa missão quase me fez Derramar uma lágrima Taca, mano Aumentar o volume do meu monitor Fica muito foda Eu imagino, mano O que eu vi no trailer ali Tá bonito, hein Caramba Já comi Seguem os itens, né? Vamos lá, então Vamos conhecer o Amatsu Deixa eu beber um pouco de água Bora Achei ele lindo Mas não é meu favorito Não é meu favorito também Mas eu achei bonito pra caramba Não é meu favorito também Não é meu favorito também O que eu vi no rio? Nossa senhora! Juntura Horasmo Kishi Opa! Tumetsuno! Putebol! Tem tensão. Ah, o Thurdy foi seu primeiro, vamos lá. Ah, o Thurdy foi seu primeiro, vamos lá. Eita? Rafa... 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 Seu fã... Rafa... 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 Fala, manoala, Soraki! Boa noite, mano. Arigato. Eita nóis. Eu sou uma das minhas favoritas, mano, vai me fazer chorar essa coisa. Ela é muito, muito fofa, mano. Cheguei, aeromoça. Caiu a máscara. Porra, maluco, tá bonitão, hein? Eu vou te defender, Yomohitaro. E aí, velho, e aí, Kira? Takeki, ola, o Utsuki, oka. Vai ver, é bonito da gota, né, não? É bonito que eu, não pode. Beleza, craque. Que louco o bicho passando aqui, mano. Eu tô sozinho, eu vou pegar tudo essa merda. Tudo meu. Peraí, peraí, peraí. Ai, que muito louco ele passando aqui na frente, mano, no comecinho, velho. Beleza, não deu tempo. Próximo, eu consigo. Ah, legal. Ah, legal. Ah, eu vou pegar tudo isso. Não vou pegar tudo isso. Vou botar tudo isso. Ah, que legal! Ah, ele dá um giro depois? Beleza. Ah, o dano tá bem baixo mesmo. Eu tenho que tomar cuidado. Estou tomando muito golpe também. O que isso faz? O que isso faz? Não vai deixar, né? Filha da puta. Tá bom, então. Ah, tá. Vai descer, vai descer. Girar. Ah, beleza. Estou sacando, estou sacando. Vamos lá. Ah, tá. Dá uma rabadinha. Ah, eu pensei que ele ia descer. Pra frente. É, pra frente dá. Beleza. Ah, beleza. Não. Aí foi foda. Descer e girar. Beleza. Ah, o golpe dele tá bem simples. Tá dando muito pouco dano mesmo. Não tô sentindo perigo, não. Cara, que louco. Nossa, que coisa linda, mano. Ah, água pressurizada. Agora dá um... Vai e volta. Que louco. Ah, tem outro inseto lá. Pera aí, deixa eu ver. Tem não. Ah, isso eu vou ter que usar em algum momento, né? Ah, porra. É, eu vi ele puxando pergaminho de cura ali. Falei, vai puxar ele. Tchau! Nada disso! Entendi! Ah, duplo! Caralho, isso machucou! Espera aí que isso machucou! De um lado pro outro? Você pega também! Aham! 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 Ah, que louco, velho! Ah, que louco! Ah, que louco! Ah, que louco! O cara estourou na hora, nem estourou depois. Oh, mudou o esquema, mano. A primeira vez ele passa a água e estoura depois. Agora não. Passou e estourou junto, praticamente. Não tem hora pra ativar o bagulho, mano. Eu tentava usar a meu favor, não dá não. Ah, legal. Legal, ele comba junto com os negocinhos. Ah, na hora que eu fui apertar o botão, mano. Ah, tô pegando as manhãs, mano. Logo menos eu consigo aproveitar esses golpes dele aí. Esse aqui é moleza. Esse aqui eu não sei. E aquele ali? Peraí, tô curioso com aquele ali. Deixa eu ver aquele ali. Que louco, mano. É, que louco, mano. Eu não vou conseguir cancelar, não. Vou tomar. É, isso aí era pra ter me matado, mano. Não me matou porque o dano tá realmente baixo. O que você vai fazer, amigão? Ficou nervoso, hein? Agora lascou. Confia. Tem que esquivar um pouco antes agora. Nossa, que louco! Virou de raio também, amigão? Ah, deixa eu acertar meu cauter. Nossa, que foda, velho. Ah, deixa eu acertar. Ahahahahahah! Me joguei 500 vezes! aqui, mano, essa merda. Ai, caralho. Calma. Eita, caralho. Tá, eu não posso usar o inseto ali. Se eu usar, eu morro. Que foda. Tá bonitão essa luta. Eita, caralho. Eita, nós. Caraca, eu fiquei no... Não deu tempo de se jogar. Na verdade, o meu personagem pulou ali, mano. Pra ter se jogado. Eita, eu morro. Eita, eu morro. Eu sou o meu! Olha! Parece que eu tomo! É! Eu vi você querendo atacar no meio do golpe, mano! Sai daí! Vai! 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 Tá bonito pra caralho! Tá bonito pra caralho! Tá bonito pra caralho! Vai! Ele tá cheio! Achei o inseto aqui! Eu não sei! 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 É! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! O que você quer? Corri. Não. Foi e voltou. Cara, é igualzinho o third. A curva que ele fez foi idêntica, mano. A curva que ele fez foi idêntica. Eu não sabia o que fazer, mas eu imaginei do inseto. Foi tarde demais. Você vai morrer. E morreu. Ai, que foda. Peraí, peraí, afia não. Entra aqui que você já vai afiar automática. E morreu. E aí, Manobellion. E aí, Zubu. Beleza? Serazo. Tá da hora essa luta, hein? Tô louco, hein? Tô louco mesmo. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?